Junho é essa delícia, né? Tem um pouquinho mais friozinho, aí é uma oportunidade para tomar um vinho quente, comer uma pipoquinha. E eu estou aqui com a Cíntia do Colégio Milênio Construtivo para falar sobre a festa junina que mais uma vez está bombando. Está bem movimentado para compensar um pouquinho também do trabalho que nós tivemos, não é verdade? Está bem prestigiada, o povo está bem animado, está todo mundo feliz, que eu acho que o importante é isso, né? Eles capricharam na decoração aqui, tem barracas típicas, tem brincadeiras, jogos e as danças, né? Que desde os pequenininhos até o ensino médio estão arrasando, inclusive com a participação das mães em algumas danças. Tivemos a participação das mães com as salas de infantil 1 e 2, que são os nossos alunos menores. Como são as primeiras apresentações, eles ficam mais familiarizados, mais à vontade. Mamãe, vem cá, mamãe, a gente falar com você. Como é que foi participar da dança junto com o filho? Ah, foi surpreendente, porque eu achei que ele não fosse dançar. Ah, é muito legal a gente participar junto, né? Ah, super emocionante, né? É bem diferente a gente participar da apresentação. Dançou, né? Direitinho. Foi muito bom. Teve casamento também do ensino fundamental, que foi muito legal. Olha, o artista mogiano Nerival Rodrigues também está com uma exposição aqui das suas obras. E os alunos fizeram releitura das obras deles, explicaram como que é a vida dele, enfim. E ele está aqui, né? Isso. O Nerival é um artista que está radicado aqui em Mogi já há 33 anos. E é mogiano, não deixa de ser, né? De coração é nosso mogiano aqui. Então ele veio trazer as suas obras até aqui ao colégio. Os alunos do ensino fundamental 1 e 2, durante o mês todo, agora de segunda quinzena de maio, até essa semana, trabalharam as principais obras do Nerival. Recebemos a visita do Nerival na escola também. Então ele está sendo, assim, bem homenageado em nossa festa, né? Sim, já está muito frio hoje. Mesmo assim, o pessoal não deixou de vir aqui comparecer. E vamos esquentar, né? Uma porção de coisas gostosas, não é verdade? O importante é se divertir, comer bem, beber bem também aqui, né? Então é participar. Baile lá na roça, foi até o sol raial. Eu estou aqui do lado do tema dessa festa de hoje, que é o Nerival Rodrigues. É legal ter isso, né? De se conhecer um pouco mais de quem é da região, apesar que você veio de Pernambuco, é isso? Vim de Pernambuco. Com nove anos, vim pra cá. Com nove anos, vim pra cá, para o sul do país. Fiquei cerca de um ano, um ano e meio, no Paraná, no norte do Paraná. Em seguida, fui morar no interior de São Paulo, região ali próxima, Marília, na cidade de Auriflama, onde praticamente tive toda a minha formação numa escola como essa. Que naquele tempo já assumiria um sonho, né? Seria um artista que pudesse contribuir de um modo ou de outro com a educação no país. A gente vê algumas obras aqui com muita cor e também com um tema predominante do rural, né? Porque eu fui criado num meio ambiente rural até os meus 16 anos, lá na região do noroeste do estado de São Paulo. E era uma região, inclusive, coberta por grandes florestas ainda. Hoje você vai lá, não tem 1% do que havia na época. Eu trabalhei com os meus pais na agricultura, né? Nós fomos agricultores. A nossa escola está homenageando o artista aqui da região, né? Nerival Rodrigues. E aqui é a nossa sala, ó. O outro está falando sobre algumas obras dele. As que comandam vão no trá, 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 trá. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Não tenho nada pra fazer e ficar nessa agonia. Fala de mim, peça em mim, 24 horas por dia. Fala de mim, afiliá, t up, vai, fico branca como a neve. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Amor, fica sozinho, tá caô Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nós